Música Hora de falar de beleza e pra falar de beleza estou aqui com a Ana da Eudora A Eudora, lê esse boticário, não é? Estamos hoje trazendo novidades, não é Ana? Novidades Isso aqui é o desejado por todo mundo, não é? O batom matte tint, gente, ele é uma evolução daquele lip tint O lip tint segue na linha, é um batom que fica 12 horas E ele faz o maior sucesso, né? Faz o maior sucesso, porque assim, ele não tem chumbo, nenhum componente que agrida os lábios E esse batom dura 18 horas Mano! 18 horas? 18 horas e não sai Põe um nude que tu gosta, esse nude clássico Que é, não tem, não tem, é bem, só usa nude, então Tem que respeitar o processo É, uma camada só, abri aqui, ó, o pincelzinho dele, ele é ajeitadinho Olha Parece uma de fixo, só que faz o contorno, preenche e vai demorar de 10 a 15 minutos pra secar Mas também, depois secou Depois que ele secar, ele, uma coisa muito legal, ele hidrata o lábio e ele não chupa, sabe? Isso eu achei muito Sim, ele deixa bem viçoso Ele deixa o lábio viçoso, bonito Em termos de cores, Ana? São cinco cores Tem o nude Tem o rose vintage, tem o fúcsia, tem o bordô intenso e tem o castanho imponente Então tem pra todos os gostos, né? É, são cinco cores, assim, básicas Que tu vai desde o nude até algumas cores mais E o que que são aquelas belezinhas ali, que eu amei? Bom, ai, deixa eu te dizer uma coisa Vou ter que dizer, esse batom novo aqui que a gente falou Na semana passada Eu lembro, eu esqueci de dizer uma coisa muito importante Na fórmula dele, também contém, ai, contém o princípio ativo O ácido hialurônico, tá presente pra dar um up nos lábios Esse é um detalhe E o fator de proteção aumentou Então não precisa do preenchimento Não, de 15 pra 25 Esse aqui, gente, são os duos, é blush e bronzer Ou seja, o blush pra te fazer o contorno, em dois tons Um rosado e outro num tom pesco Porque de acordo com o tom de pele de cada um Ou o fundo da pele E esse aqui Que é o iluminador compacto Que eu adoro aqui O líquido, em pó e em bastão Agora a gente tem o iluminador E o iluminador também, ó Ele é um truque maravilhoso Porque tu passa um pouquinho, um pouquinho Aqui, depois da maquiagem Na pontinha do nariz Aqui, pra dar um realce no lábio Um pouquinho no queixo E aqui, ó Entre os olhos E não precisa mais nada É Não, e vocês não tem noção A diferença que dá Tá? Pra encontrar a Ana É só telefonar A Ana vai até vocês Não precisa nem sair de casa Não precisa bater perna no shopping E o melhor, gente As peças são a pronta entrega Os produtos são todos a pronta entrega Então escolheu Já ficou Já ficou Não é? Desde que tenha no estoque Porque, olha Tá bombando Liga, garante o seu Porque os preços são muito bons E a gente tem maquiagem É E a Clique feminista Sempre em primeira compra Ganha um brinde Tem umas que são reais Ela sempre leva um mimo Alguma coisa leva Conforme o perfil É isso aí Semana que vem É claro que tem mais Porque agora ela não nos abandona mais Não Né? Se Deus quiser a própria Eu tô sem Tchau 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 Tchau